É Nino Pazza e Renata pra matar a saudade, alô Francisco Beltrão, alô Brasil! Você, eu sei, passa esbarrando nele E a porteira bate pra avisar Você não lembra que esse não é aquele E nem sequer se lembra de olhar Arquidistante eu pego na viola E aqueles versos começo a cantar Uma saudade é dor que não consola Quanto mais dói a gente quer lembrar Você talvez não sabe o que é saudade Uma lembrança você nunca sentiu Pois esquecer às vezes tenho vontade Essa vontade o meu peito ferir No dia que doer seu coração E essas saudades que eu tanto senti Você chorando passa no mourão Eleu os versos que eu nele escrevi Alô, meus queridos amigos da melhor idade Estamos de volta! Música Porque voltei, vocês vão saber agora Porque voltei, se sorrindo eu fui embora Porque voltei, se deixei meu par de esforas E o meu cavalo esqueci do campo afora Voltei trazendo no peito a dor da saudade Do velho Pingo, meu amigo de verdade Voltei de novo pra cantar lá nas pousadas As velhas modas com vocês, companheirada Há muito tempo vocês devem estar lembrados Por um alguém eu parti enfeitiçado Um boiadeiro que jamais foi dominado Por essa irada acabou sendo enganado Voltei pra pôr minha boca empoeirada Ouvir um galo anunciando a madrugada Quero abraçar o meu cachorro campeio Ouvir ao longe o berro do pantaneiro Se estou chorando com franqueza é que eu digo Não é por ela, ao passado já não ligo Igual a água que retorna o ninho antigo Chorou de alegre por rever velhos amigos Quem não sentiu o ar puro das campinas Quem nunca ouviu um berrante em surdina Não viu a rua deitado sobre o mar cheiro Não sabe, amigo, como é bom ser boiadeiro Não sabe, amigo, como é bom ser boiadeiro Não sabe, amigo, como é bom ser boiadeiro E aí Legenda Adriana Zanotto